Música Fala galera, o Matheus aqui, Gamers Sem Regras Pessoal, tem um cachista aqui, ele é daquele tipinho que a gente gosta E assim, ele vive me mandando mensagens na live, na Xbox Live E cara, assim, normalmente ele manda umas mensagens ou me xingando Ou falando umas merdas, assim, bem cabulosas, cara Esses dias, ele mandou um negócio aí pra mim, velho, que eu achei até engraçado, assim, velho Na moral, que eu vou mostrar aqui pra vocês A mais recente mensagem barra pérola do nosso amigo aí, né, que veste pelego Então vocês podem ver, ele mandou aqui, né, ele me chama aqui, né Tio Phil, pelo amor de Deus Já começa assim, né, cara Vem você com esses vídeos sem noção Esse aqui, ele ficou bravo por causa daquele vídeo que eu fiz lá Que tinha jogos rodando em 1440p no Xbox One X, né, os lançamentos e tal É, ficou bravo aqui, né Aproveita e faça outro vídeo na sequência Pra ver quantos jogos roda 4K nativos no One X Versus Pro Pro com acento aqui, né, igual você está vendo E te faça um desafio Aqui vem, né, cara Aqui, o André falou assim, eu já sabia Putz, isso aqui vem, velho Procura aí qual jogo exclusivo o Play 4 base tem rodando a 1080p e 60fps Cara, isso aqui, na moral, só pra comentar antes de eu mostrar aqui a sequência, né Isso aqui, cara, na moral, foi uma falácia assim que os cachistas usavam e usam, né, até hoje, na geração É, pra querer desmerecer o Play 4, sendo que, tipo, nem tem muito sentido quando você vai pensar assim, né Não tem sentido e realmente não tem fundamento, velho Porque o negócio é o seguinte Forza, desde o Forza 5, lá que foi de lançamento, de geração, né Ele era 1080p e 60fps, beleza, velho Só que todo mundo sabe que o gráfico do Forza não é lá essas maravilhas, né, cara Aí o Forza 6 também foi 1080p e 60p, Forza 7 também E durante um tempo, assim, o Play 4 não teve um exclusivo que fosse 1080p e 60 Porém, o Play 4 sempre teve jogos muito bonitos, cara Então, você sabia, assim, pô, esse jogo não tá 60fps porque ele tá 30, beleza Mas é porque ele é lindo pra caralho Tipo um Uncharted 4 ou um Drive Club e etc Um Horizon Zero Dawn, enfim É, então, tipo, assim, é meio falacioso falar isso aqui, velho Porque, beleza, tá 60fps, mas o gráfico não é tão bonito assim, cara Então, pô, tá explicado, né, o porquê os jogos do Play 4 são 30fps Apesar de eu preferir 60fps Mas também depende de jogo pra jogo, né Depende do que você vai precisar sacrificar pra conseguir 60fps Porém, aqui vem a minha resposta para a falácia dele, né Aí, tipo assim, eu pensei na minha cabeça, assim, velho Alguns jogos e tal, e coloquei aqui pra ele Na verdade, bastaria apenas um, né, pra vencer o desafio dele Mas eu coloquei alguns aqui que eu lembrava de cabeça, né Aí eu coloquei aqui Gran Turismo Esporte, Street Fighter V E MLB, que é aquele jogo de beisebol, né Fora isso que eu tô com preguiça de procurar Porque tem mais, e tem mesmo, cara Se eu procurasse, eu encontraria mais alguns aqui Aí vem a resposta aqui do senhor informado, né Eu já imaginava mesmo que você é mal informado mesmo GT Esporte roda 30fps Street Fighter V também Agora, colocando esse joguinho mequetrefe Acho que ele tá se referindo ao jogo de beisebol aqui, né Que você colocou por último aí e não vira Aposto que você não o comprou Ah, isso foi a única coisa que ele tem razão aqui Porque eu não comprei esse jogo Eu não jogo beisebol Eu falo referente os jogos Triple A Esses não tem mesmo Bom Cara, então vocês viram aqui Sabe o que é engraçado, velho? Na moral, aquele tipo assim Ele chama eu de desinformado Mas na verdade o que ele tá desinformado é ele, né, cara Eu nem preciso mostrar um print ou um vídeo, qualquer coisa Porque eu acho que todo mundo sabe que Gran Turismo Esporte e Street Fighter V Rodam a 60fps e 1080p no Play 4 Basis, né, que é o que ele tá mencionando Agora, com relação ao MLB ali Eu até confesso, assim, que eu concordo Talvez em partes com ele Na parte que ele falou que eu não comprei o jogo Eu concordo, né, não comprei mesmo Não é do meu gênero Eu não gosto Nem sei jogar as regras daquele jogo lá Nem sei, velho Mas tem um detalhe, por exemplo Ele é um jogo triple A Fato Ele pode ser um jogo de nicho, beleza Mas não deixa de ser um jogo triple A E tem mais, cara Uma vez eu fiz um vídeo Com as vendas de lançamento do MLB 2017, né Que passou agora E ele tinha vendido mais Pra vocês terem noção Na semana de lançamento dele Do que o Gears of War 4 Vocês têm noção Então, tipo, é um jogo de nicho Que vende mais do que o jogo Talvez mais famoso do Xbox, cara Incrível, não é mesmo? Então, galera Mas eu quero saber de vocês A sua opinião aí nos comentários Então, quer dizer que Street Fighter V E Gran Turismo Sport Estão rodando em 30 FPS E quer dizer que Somos todos mal informados Aqui, né Pelo Pelo Matheus É... Tá foda, hein Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Compartilha Se inscreve E me diga aí nos comentários Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro É nóis Falou, galera Até mais Gostou, gostou Não gostou Engola Vá pro diabo Que o carrega Vá pro diabo 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 Tchau.